Meu nome é Leonel Rádio, sou policial civil no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil, o mundo inteiro acordaram em luto hoje com a morte do João Alberto Silveira Freitas, assassinado, vítima de um homicídio covarde cometido por seguranças do supermercado Carrefour. Essa tragédia, esse crime hediondo, tem um forte vínculo com o racismo do nosso país, com o racismo estrutural, com esse racismo que mata jovens negros, que mata negros, mulheres negras, diariamente no nosso país. Esse genocídio da população negra. E o mais triste disso é que esse fato está intimamente ligado com aqueles relatos que a gente já escutou centenas e milhares de vezes. Muitos de nós nunca tiveram a coragem de denunciar, de ser solidários à população negra. Quando existem os relatos de que, quando estão em estabelecimentos comerciais, são acompanhados de forma ostensiva por seguranças, são vistos sempre como criminosos. E a partir dessa situação é que desencadeou, ao que tudo indica, o homicídio do João, do Beto, como era conhecido. Então, que fique a reflexão para todos nós, que quando escutamos esses relatos, nos calamos, ou simplesmente fazemos uma postagem solidária, ou compartilhamos esse tipo de situação e não fazemos nada. E até que acontece esse tipo de fato extremado, que vitimiza um trabalhador, um cidadão da nossa capital, que foi vítima desse racismo, que tem que acabar, que tem que ser combatido e que fique como um alerta para que a gente mude a forma de treinar, do treinamento desses profissionais, que a gente observe claramente o racismo estrutural que existe no nosso país e que todos nós, mesmo aqueles que não sofrem com o racismo, mas que se levantem contra essa onda fascista, essa onda preconceituosa, que mata nossos irmãos e irmãs, que é uma chaga na nossa nação, no mundo inteiro. Deixo aqui minha solidariedade a todos e todas e seguimos juntos nessa luta. Um abraço.